Essa dica vai trazer muita economia pra você aí na sua casa. Você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, você vai economizar inclusive paciência. É uma dica muito útil que vai sair bem em conta pra gente, vai compensar muito no final, tá? Então é preciso que você assista esse vídeo até o final. Eu tô utilizando esse sabonete aqui, é porque eu gosto dele, né? Eu uso bastante aqui em casa, mas você pode estar fazendo com qualquer sabonete que você tiver aí na sua casa, tá? Absolutamente qualquer sabonete, não tem problema, tá? Então o que a gente faz? A gente pega aqui o sabonete, né? Coloca aqui num ralador e rala ele rapidinho, tá? Um sabonete só já é o suficiente, a gente vai precisar ralar todo ele, tá? Então eu vou ralar aqui rapidinho, né? Vou pular o vídeo e daqui a pouquinho eu volto. Enquanto isso, se você gosta desse tipo de assunto, já gosta desse tipo de dica, né? Já deixa um like aí pra gente e compartilha com todo mundo esse vídeo, tá? Eu tenho certeza que os seus amigos e parentes vão gostar muito de saber dessa dica pra fazer economia e também pra ter mais utilidade em casa. Então pessoal, eu tô quase terminando aqui já, só tem um pedacinho de nada pra gente terminar de ralar. Lembrando que se você não tiver um ralador ou você tiver um ralador de plástico que não aguenta ralar aqui o sabonete, você pode tá também picando ele na faca, tá? Não tem problema. É só você pegar uma faca normal e picotar ele em pedaços mais ou menos desse tamanho aqui que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu tô fazendo aqui com o ralador, né? Porque eu tenho aqui em casa, tá fácil pra mim. Mas eu já tentei fazer essa dica aqui com o ralador de plástico e às vezes ele entorta, né? Aqueles plásticos ali e não rala direito, tá? Então já fica essa dica aí também, tá? Funciona também se você não tiver um ralador bom, pode tá picotando aí o sabonete na faca. E agora só ficou um pedacinho aqui do sabonete. Eu já vou mostrar pra você pra que serve essa dica, tá? Fica aí comigo que você vai saber pra que ela serve e como utilizar passo a passo, tá? Esse pedacinho a gente coloca aqui, ó, não tem problema. E na sequência a gente vai tá utilizando aqui água quente, tá? Um litro de água quente, água pelando, saindo fumaça, igual você tá vendo aqui, ó. A água quente aqui vai ser essencial pra dissolver aqui o nosso sabonete de uma forma mais rápida e mais eficiente, tá? Vai engrossar muito aqui a mistura e vai deixar muito mais eficiente de forma geral. A gente faz isso e a gente com a ajuda de uma colher, qualquer colher que você tiver em casa, você pode tá passando aqui, já começa a subir um cheiro bom aqui, já começa a dissolver. Você vai vendo que tem cada vez menos pedaços, ó, desses granulados aqui do sabonete aqui na nossa mistura, né? Então a gente vai precisar que essa mistura, ela fica completamente dissolvida pra gente dar continuidade. Eu vou esperar aqui, né, dissolver e já tô voltando. Enquanto isso, se você gosta de dicas como essa, já deixa aí nos comentários, eu quero. Pra mim saber que você gosta de dicas como essa, que vai te ajudar muito aí na sua casa, principalmente na limpeza, de uma forma mais eficiente e também a fazer muita economia, tá? Então, eu tô voltando já. Eu vou esperar aqui dissolver completamente e já tô voltando. Então já dissolveu aqui completamente e agora, na sequência, eu vou tá adicionando aqui um detergente, tá? Eu tô utilizando esse detergente aqui, mas você pode tá fazendo com qualquer detergente que você tiver aí na sua casa. Eu tô fazendo com esse aqui, porque esse é o que eu tenho disponível aqui, tá? Mas, como eu disse, qualquer um que você tiver aí serve, tá? Não tem problema. A gente vai colocando e vai mexendo pra ir dissolvendo cada vez mais, tá? Lembrando que o detergente tem que ser o detergente original do mercado, tá? Evita utilizar algum detergente que você já multiplicou, que você já fez alguma receitinha. Porque se você utilizar, ele vai mudar muito aqui a composição da mistura. Se ele for modificado, já tiver outros ingredientes nele, vai alterar muito aqui a composição, tá? Então, usa, dê preferência pro produto original de mercado, tá bom? Coloquei o detergente aqui todo, já deu uma cor bonita, ó, né? Essa cor aqui meio azulada, ficou bem bonito. Olha só a consistência que já tá aqui na nossa mistura, ó. Realmente já tá um caldinho aqui bem grossinho, né? E completamente misturado. Feito isso, a gente vai precisar aqui de um copo, qualquer copinho que você tiver em casa. A gente coloca água normal, água da torneira, em temperatura ambiente nele. Não precisa encher tudo, né? Não tem problema. E a gente vai precisar aqui de sal, tá? Sal comum, sal de cozinha, que você utiliza aí no seu dia a dia, tá bom? Eu vou colocar o sal aqui, vou pegar a colher, e a gente vai tá utilizando aqui, em média, duas colheres. Não precisa ser muito cheia a colher, tá? Aqui de sal. O sal, ele vai agir muito bem aqui na mistura. Também vai agir como se fosse uma espécie de conservante. Ele vai conservar a mistura, vai ajudar da liga, né? Vai engrossar mais a mistura. Vai agir como se fosse um conservante, tá? Ajudando aqui a mistura a durar mais tempo e ficar mais eficiente, tá? É muito bom. O sal é muito bom pra limpeza. Ajuda muito a limpar, a desencardir. Ajuda a eliminar tudo que é tipo de sujeira que tem na sua casa, tá? Você pode tá usando no ralo, você pode tá usando no banheiro, em piso, em qualquer lugar. O sal também é maravilhoso quando o assunto é limpeza. Então a gente usa direto, tá? Feita essa salmoura, né? A gente vai adicionar aqui a salmoura na mistura e continuar mexendo. Eu vou falar pra vocês pra que que serve isso aqui, tá? Isso aqui, ele é um multiuso caseiro pra você utilizar, pra você utilizar em limpeza profunda. Tudo que é tipo de limpeza que você for fazer que vai precisar de um produto um pouco mais forte, um pouco mais eficiente, né? Mais eficaz. Essa mistura aqui vai ser ideal. Por quê? Ela fica mais forte que o próprio detergente. É um detergente melhorado, um detergente modificado. Por isso, que vai ficar muito mais forte a mistura do que o detergente normal. Você pode tá lavando vasilha, você pode tá lavando tapete, você pode tá lavando piso, pode lavar banheiro, tá? Lavar o vaso, por exemplo, né? É de sua casa, o vaso, o seu sanitário. Você pode tá utilizando pra lavar calçada também. Você pode tá passando ele em roupas. Se você quiser ter algum... Se você tiver alguma roupa muito encardida, você pode tá utilizando também em roupas, pano de prato, tudo que é tipo de limpeza, né? Como eu disse, ele é um multiuso e ele fica muito forte. Olha só como que ele fica consistente. Ele fica mais consistente do que o próprio detergente, ó. Ele fica um pouco mais grossinho, né? Do que o próprio detergente, como tá dando pra ver aí. Tá vendo? Fica com uma mistura bem fortificada mesmo e vai ajudar muito aí na sua limpeza diária, tá? Vai ajudar muito no seu dia a dia. Sem contar que rende muito, né? Aqui tem uma quantidade mais ou menos equivalente, se eu não me engano, próximo a dois litros, né? Porque a gente colocou aqui o detergente inteiro, depois colocou um litro de água, um pouquinho mais de um litro de água, já vai pra um litro e meio, e depois a gente ainda colocou aquele copo cheio, né? Então, ficou em torno aí de um litro e setecentos. Dá pra encher três embalagens dessa aqui, ó. Isso aqui tem 500 ml, né? Ou seja, você vai conseguir encher aí mais de três embalagens dessa só com essa mistura aqui. Só com o sabonete, o sal e um detergente. Então, a gente multiplicou aqui um detergente de uma forma que ficou eficiente e ele ficou muito mais forte, tá? Vou fazer um teste rápido aqui pra você ver. Um teste de espuma, tá? Não vai ser um teste de limpeza na prática, apesar da mistura ser completamente pra limpeza. Vou fazer um teste rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo. Um teste de espuma pra você ver o tanto que ele fica forte. Eu vou pegar aqui a água comum da torneira igual eu tô colocando agora, ó. Vou colocar bastante água, tá? Com 600 ml de água aqui nesse recipiente que eu tô utilizando e com a própria colher mesmo. Não vou usar nada, ó. A própria colher eu vou colocar aqui com as duas colheres aqui, ó. Pra você ver como que ele já modifica completamente a mistura. Olha só. Fica muito forte mesmo. Um, duas, três colheresinhas aqui, ó. Rasa. Aqui de sopa, né? Que você colocar aqui na água ele já modifica completamente a estrutura da água e aqui tem mais ou menos os meio litro de água. Olha só como que espuma bastante, ó. Eu não vou dar corte no vídeo, né? Pra você poder ver aí como que espuma bem e como que é forte, tá? Então, só com isso já dá pra você ter uma ideia, né? Já dá pra você ter uma ideia aí como que ele vai agir na limpeza aí das suas vasilhas, na limpeza do seu piso, do seu banheiro, né? pra você poder limpar suas panelas, arear a panela, limpar chão, né? Todo tipo de limpeza. Inclusive, você tá limpando também roupas, tá? Já vai ser o suficiente pra você ver, né? Então, é uma dica eficiente que vai fazer muita diferença na sua casa. Vai te ajudar também a fazer muita economia de uma forma eficiente, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like pra gente e compartilhar essa super dica com todo mundo, tá? Se você conheceu a gente há pouco tempo, conheceu agora, né? Ou conheceu há pouco tempo e ainda não se inscreveu, eu te convido a dar uma chance pra gente, né? Se inscrever aqui no nosso canal porque a gente sempre tá postando vídeos como esse. Vídeos que trazem economia e utilidade pra você aí na sua casa, tá bom? Então, eu me chamo Rodrigo. Um forte abraço pra vocês. Não esquece de me contar de qual cidade você me assiste pra eu poder passar, né? E te desejar as boas-vindas e responder o seu comentário. Então, fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!